Hoje, nós vamos meditar. O Salmo 14, que diz assim, Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Amém. Que a paz de Cristo esteja com você, meu irmão, minha irmã. O Salmo de hoje é cantado muitas vezes em nossas celebrações. Trata-se do Salmo 14, constituído de apenas cinco versículos e que tem um formato litúrgico. Observe, o primeiro versículo, que é também o refrão escolhido, traz a pergunta, possivelmente do peregrino que chega ao santuário. Senhor, quem entrará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Os versículos seguintes são a resposta à pergunta feita. Uma série de dez condições é apresentada. Vamos conferi-las. As três primeiras, eu diria que são voltadas mais para a própria pessoa, enquanto exigências de uma vida diante de Deus. Observe comigo. Primeiro, é aquele que caminha sem pecado. Segundo, e pratica justiça fielmente. Terceiro, que pensa a verdade no seu íntimo. Em seguida, são apresentadas sete condições ou exigências diretamente voltadas para a relação com o próximo. Estão dizendo claramente ao peregrino que para habitar na casa do Senhor é preciso abrir no coração espaço para o irmão vir também habitar em nós. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? É aquele que caminha sem pecado. É aquele que caminha sem pecado. Que batiga a justiça fielmente. que repita a justiça fielmente. Que repita a justiça fielmente. Vamos enumerar as respostas seguintes e atentamente escutá-las como exigências colocadas pelo próprio Senhor em sua palavra dirigida a nós no Salmo 14. Lembremos a pergunta Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Eis as outras condições colocadas. São sete. Primeira, aquele que não solta em calúnia sua língua. Segunda, que em nada prejudica seu irmão. Terceira, quem não cobre de insultos seu vizinho. Quarta, quem não dá valor algum ao homem ímpio. Quinta, mas honra os que respeitam o Senhor. Sexta, não empresta o seu dinheiro com usura. Sétima, não se deixa subornar contra o inocente. O Salmo termina com uma exclamação Jamais vacilará quem vive assim. Você percebe com clareza que esse Salmo se torna um programa de vida. Para habitar na casa do Senhor, para conviver com o Senhor em sua morada, é preciso todos esses cuidados. Logo, meditando cada resposta, podemos fazer desse Salmo uma fonte de revisão de nossa vida cristã. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Que essa pergunta possa coar em nossos corações e no nosso dia a dia, em nossas práticas, nós possamos buscar agradar o Senhor e um dia morar com Ele para toda a eternidade. Vamos juntos entoar o Salmo 14. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? É aquele que caminha sem pecado que pensa a verdade no seu íntimo que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúrias sua língua Senhor, quem morará em vossa casa E no vosso monte santo habitará Senhor, quem morará em vossa casa E no vosso monte santo habitará Recordemo-nos de Jesus que insistia na prioridade da misericórdia em relação ao culto. Ao chamar Mateus para ser seu discípulo, ele respondeu a alguns fariseus. Não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas as doentes E depois aprender o que significa misericórdia, eu quero, não sacrifícios. De fato, não é a justos que vim chamar, mas a pecadores. Com essas palavras de Jesus, ilumina-se para nós o horizonte da relação com o próximo. Tratá-lo como verdadeiro irmão, amando-o e respeitando-o, é a exigência prioritária do agir cristão. E aqui se configura um caminho bastante exigente para as nossas relações. Todos os dias nós precisamos, em oração, suplicar ao Senhor que nos conceda agir como Ele nos ensinou e nos pediu. Que Deus, nosso Pai, conceda a você, a seus familiares e amigos, a graça de reconhecer e cuidar de cada pessoa como irmão a ser amado e respeitado. Que o Filho amado encha seu coração de ternura para com seus familiares, amigos e vizinhos. O Espírito Santo renove seu desejo de habitar na casa do Senhor. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto